Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Animes cancelados pelo Twitter. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Bora ver quais são esses animes que foram cancelados. Já vem alguns na minha memória já, em relação a cancelamento, porque Twitter ainda você sabe que é lugar de pessoas táxicas. Bom, um que vem na minha cabeça, inclusive eu tô assistindo, eu tinha parado por nenhum motivo, porque o anime é bom, que é o anime da Ozaki-chan. É muito engraçado, eu tô vendo dublado e, mano, é muito engraçado esse anime, na moral. E, assim, eu não vi aqui a thumbnail do Vício Nerd, pelo menos eu não lembro, mas é provável aqui que, não sei, se ele vai colocar ela, se bem que eu acho que já colocou em algum outro vídeo, eu não lembro agora se foi ele, se foi outro canal. Mas só bora acompanhar aqui pra ver quais são esses animes, eu sei que não vai ser só um, então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei, teza poderosa Black Shark Salah, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, e, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Sabemos muito bem que hoje em dia temos que tomar cuidado com nossos posicionamentos e atitudes, né? Caso o contrário, corremos o risco de virar réu do tribunal da internet, conhecido como cancelamento. Não é muito diferente em relação a animes, pois, dependendo do tema abordado, da história, da atitude, personalidade, e até da aparência dos personagens, eles também podem ser cancelados. Aí, ó, aí, ó. E cá entre nós, geralmente, na maioria das vezes, 90% eu diria das vezes, eles são cancelados por uma ala um pouco mais progressista da comunidade otaku. Que geralmente é rotulada por seus adversários como... Lacradores. É. E no vídeo de hoje vamos citar alguns dos animes que foram cancelados no site mais radioativo da internet. O Twitter. E também darei o meu ponto de vista se o cancelamento foi merecido ou não. Vamos ver, vamos descobrir. E antes de começar eu queria avisar que vai ter algum anime cancelado ou outro que não vai ser citado nesse vídeo. Por já ter sido citado em outros vídeos do canal. Ok. Por exemplo, o anime favorito do Monarque. Deixa o like, se inscreva no canal e... Caraca, eu fiz... Bora! Primeiro anime que... Me pegou de surpresa, na moral. Queremos falar em Ataikon Titan. Considerado por muitos como o anime do milênio, Chiggy aqui tem uma trama que foca em muitos temas... Delicados, né? Né? E com esse tipo de situation, o autor tem que tomar muito cuidado. Caso contrário, a sua obra acaba parando os trend topics com acusações graves de promover... O fascismo. Pois é. Isso não só devido ao fato que a percepção que o poluíano sofre em Marley, cê é uma puta metáfora a certos acontecimentos históricos que roubam na Alemanha, comandada pelo bigodinho. Tipo, os outros precisam usar braçadeiras com o símbolo de uma estrela. Adivinha quem também usava braçadeiras ou tinha que ter uma estrela costurada em sua roupa? Os judeus. Os seudianos vivem separados em guetos. Como judeus. São tratados como raça inferior. Como judeus. Coincidência? Acho que não! Além de outro motivo ainda mais sinistro, como, por exemplo, o fato do autor da obra, Isayama Hajime, ter postado em seu blog, que o personagem Dot Pixis foi inspirado em um general do Império Japonês, que é visto por horror por povos chineses e coreanos, ou o nome Mikasa ser inspirado em um navio de guerra da marinha imperial japonesa, além de todo o discurso militarista, nacionalista, que segundo alguns, é bastante enaltecido no decorrer da obra. Abre aspas. Nunca vou perdoar Hajime Isayama por ter me feito gostar de uma obra tão fascista como o Shingeki no Kyochi. Fecha aspas. Um anônimo anônimo. Abre aspas de novo. Quanto mais eu vejo Shingeki no Kyochi, mais eu acredito que o autor da obra é fascista e que é o retorno do Império Colonizador, companheiro da Alemanha nazista de pó, é apenas uma grande metáfora para dizer que o Japão tem que sair colonizando tudo de novo e se vingar. E fecha aspas. Então seria a Taekon Titan uma grande propaganda neofascista criada por um japa anticoreano nacionalista? Atenção na opção. É claro que é a segunda opção. Sim, o fascismo é tratado de forma recorrente na série, sim. Mas não significa que ela promova isso. Né? É isso aí, mano. Porque tudo que vemos na série, sejam as guerras, a ideia de raça superior, ciclos de ódio, o famoso Sasage. Meu, Sasage. Nada disso é tratado de forma positiva na obra. Existe a referência à Alemanha do bigodinho? Sim, existe. Mas vamos concordar aqui, né? Os malianos não são tratados como mocinhos da história. Aliás, ninguém é. Então, com isso em mente, podemos concluir que a mensagem que a Taekon Titan passa não é pró-fascismo. Muito pelo contrário, é uma crítica. Agora, sobre a visão política do autor, eu realmente não posso falar nada. Mas, pelo menos, sua obra não passa uma visão pró-fascismo. É isso aí. Mas e você? O que você acha de toda essa polêmica? Eu, particularmente, também acho que não tem nada a ver, cara. Tem muito anime aí que, então, a gente poderia parar de assistir, porque fala de muitos assuntos aí que a gente não aprova, tá ligado? Claro que você não vai ser um burro ao ponto de pegar ali uma mensagem ali que você acha que aquilo dali é tipo essa, por exemplo, que eu tenho certeza que não é o caso também de... Seja fascista ou alguma coisa do tipo. E aí você vai parar de assistir uma parada só porque você não entendeu exatamente a mensagem da parada ali, tá ligado? Então, assim, tem muitos animes ali, Yu Yu Hakusho, por exemplo, tá ligado? Então, eu não poderia assistir Yu Yu Hakusho, embora, assim, você sabe que eu sou assumidamente cristão, então eu não poderia assistir Yu Yu Hakusho porque ali fala muito de demônio e eles vão, chegam aí para o mundo das trevas para lutar com os demônios lá e tal. Ah, eu não posso assistir, então, porque fala muito de demônios. Ah, eu não posso porque eu sou cristão. Então, eu, particularmente, acho que não tem nada a ver. É uma coisa assim que você tem que saber separar as coisas, tá ligado? A parada é essa. Essa galerinha que fica indo para Twitter reclamar de anime não sabe separar as coisas. Igual o da Ozaki que eu usei no exemplo aqui, que foi uma das coisas que foi muito falado na época quando lançou esse anime, só porque a menina é pequenininha e peituda, tá ligado? Aí, despeitada, foi tudo para lá para reclamar. Ah, mas isso não é pode. Como assim? Isso é errado. A menina com um corpo de 10 anos com um peitão de 20. Ah, tipo, a casa do carvalho. Qual é a sua interpretação de Shingeki no Kyojin? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu não quero! A interpretação que eu tenho de Shingeki no Kyojin, meu irmão, é que é um anime voado pra caralho, meu irmão, tá ligado? É um anime muito brabo, meu irmão. É só isso que eu tenho que falar. Outro anime que deu que falar foi... Aí, eu acabei de falar, mano. Um anime de comédia com pitadas de... Aí. Protagonizado por Hana Usaki. Uma jovem que ao perceber que seu senpai Shinichi não usufrui corretamente de sua vida universitária, disposição dos seus dias sozinho, sem ter nenhum amigo, ela decide passar o tempo infernizando a vida dele, levando-o pra lá e pra cá e obrigando a passar o tempo com ela. Sabe, desgraça! E bom, você já deve ter percebido que essa personagem é bastante... É... Volumosa, né? Nem. Isso já foi suficiente pra deixar algumas pessoas do Twitter loucas. Aí, ó. A maioria dizendo que além da personagem ser mega sexualizada e ter proporções completamente irrealista pra uma jovem de 19 anos, ouvinte, ela tinha um rosto que lembrava de uma criança e que poderia ser considerada até sexualização infantil. É que pariu, mano. Rapaz... Outros comentários eram apenas destilando puro ódio contra a personagem. E também teve alguns artistas redesenhando a Usaki, argumentando que ela seria assim se ela fosse realista. Avate a merda, meu irmão. Olha só, como eu já falei e repito, cara, eu conheci, eu posso falar, eu conheci duas adolescentes na época que eu tava na merda da Universal, tá ligado? Elas eram adolescentes ainda, uma de 14 e outra de 15 anos, posso falar. Uma delas pelo menos. A outra também era assim, formosa, bonita e tal. Mas a outra era basicamente igual ao Usaki, meu irmão. Sem sacanagem. A garota era linda. Linda. Com todo respeito. Linda pra caramba, tá ligado? E só tinha 15 anos. Tá ligado? Então, essa desculpa de, ai, não, porque com 19 anos ela não teria um corpo assim. Quem disse? É você, né? Sua... Sua... Eu não vou ficar quieto que é melhor, senão o meu nome vai estar no Twitter daqui a pouco. Mas, enfim, não tem nada a ver com o que você tá falando. Vai cagar no mato. Mano, olha isso, cara. Aí, ó. Aí. Aí. Então, vocês são... Olha, ah, não, então, é de lei. As meninas de 19, 20 anos ter corpo assim, ela seria gordinha. Mano, ai, cara. Mano, como tem gente idiota, meu irmão. Mano, no meu trabalho. No meu trabalho, tem uma moça lá que ela é... Como é que fala o nome? É bombeira civil, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela tem 19... Não, não tem 19. Ela tem 20 anos, se eu não tô enganado. 21. Eu não tô... Olha essa idade aí. Tá ligado? E ela não é desse jeito, né, gordinha? Ela é... Parece modelo. Tá ligado? Eu fiquei até me perguntando, mano, o que você tá fazendo aqui? Vai ganhar vida como modelo, sei lá, meu irmão. Mas, enfim, ela tá trabalhando ali honestamente, show de bola. Aí vai me falar que... Ah, não, um padrão é esse aqui? Pra menina de 20 anos. Não, ela acha que ela é no mato, meu irmão. Nada da ver uma coisa com a outra. Olha lá, mano. Que é isso? Abre asso. Eu redesenhei esse design nojento de anime e fiz ela aparecer ter 20 anos. A anatomia do original me machucou muito, pessoal. Fechasse. Ai, cara, mano. Esse pessoal é muito mimizar e me machucou muito. Ai... Crítica ou recalque? Re-calque. É isso a questão. Re-calque. Agora falando sério. A personagem é sexualizada? É. É. Com certeza. Muito. Mas isso é um eti. Então... Eti comédia. Sobre o corpo dela ser irreal, nem tanto. Nem tanto. Tanto que não demorou muito pra aparecer. Mulheres dizendo que o mesmo corpo da Ozaki provou que toda essa polêmica é ridícula. Aí, ó. Ridículo. Muito ridículo. Realista. Aí, ó. Olha lá, ó. Ó. Jotaro. 17 anos, meu irmão. Quem disse que esse cara tinha 17 anos, meu irmão? Quando eu vi o Jojo pela primeira vez nessa parte aí do Jotaro, eu achava que esse cara tinha no mínimo 21 anos e no máximo ali uns 25, 26 anos, tá ligado? E o Seiya, tá ligado? De Pegasus ali. Mano, 13 anos de idade. Quem olha pra aquele cara ali, pensa que ele tem uns 16, 17, no máximo puxando pros 18 anos ali. O Midori, 15 anos ali, ó. Eu tô botando aqui pra vocês verem junto comigo. 15 anos. Ó o tamanho do moleque, tá ligado? Agora não, é porque a mulher não pode. Mas e os homens também? Não sei o que lá. O Jotaro, 17 anos. Meu irmão, o único cara que eu vi com 17 anos com esse shape do Jotaro é o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Ele com 17 anos, o cara tinha um shape desse daí. Fora isso, eu não conheço outro. Animes não seguem muito essa lógica. Vale citar que algo parecido também aconteceu com o Mage Dragon, né? Não conheço essa. Também foi cancelada no Twitter. A ponto de alguns até comemorarem a tragédia que rolou no estúdio. Meu Deus, eu fico ódio desses coraçõezinhos. Mas como o Zack Tino é uma menor de idade... Isso não passa de recalque, inveja, dor de cotovelo. Quer ver representatividade? Vai assistir filme da Disney. Tô contigo, Vício Nerd. Fala a mesma coisa. Quer representatividade? Cria personagens novos que vão agregar com a história original. Ou criem uma história original, uma outra história, fora dessa que vocês não se agrada, tá ligado? E aí vocês depois vêm reclamar. Fora isso, vai pra casa do... Olha a língua. Terceiro anime da nossa lista é The Rising of the Shield Hero. Não conheço. O anime conta a história de Naofa. Como qualquer outro protagonista de Zekai, é otaku, recuso e vagabundo. Sim. É vergonha, cara. Quem encontra o livro numa biblioteca... É muito bom esse anime com sinal. O anime já deu um certo bafafá na sua estreia, pois ele toca em temas... Salgados, né? Como falsa acusação de abuso sexual e escravidão. Porém, a coisa ficou mais feia ainda quando críticos e influencers falaram mal da obra. Ficou mais feia ainda quando críticos e influencers... Quem é esse influencer aí, meu irmão? Caralho, Vício Nerd, ó. Genial. Eu não preciso nem falar o nome, mano. Vocês falaram mal da obra, dizendo que Shield Hero entrega ódio contra as mulheres. Ai, não, mano. E com o Tio Tio Deus falando mal, é claro que vai influenciar seu público, né? Abre aspas. Não assistiu o vídeo do... Ainda mais pelas críticas, já sei que ele tá certo. E os incel pistola tão errado. Assim, já tá errado por ser fã de Shield Hero, né? Cá, 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 cá. Tá que pariu esse pessoal, mano. Fechados. E olha, eu vou dizer pra você, gente. Eu concordo plenamente. A obra é, sim, misógina demais. Inclusive, a misoginia não para de crescer dentro de mim, cara. Desde que eu vi esse anime, eu sinto muito mais misógino. Ai, cara, eu sinto. Eu sinto que eu tô ficando. Misógino! Agora eu virei. Super misógino. Tente no Yusha não prega ódio contra a mulher coisa nenhuma. Inclusive, ao que tudo indica, a autora é uma mulher. E sabemos muito bem que a falsa acusação de violência sexual existe na vida real. Inclusive, de casos bem famosos. Então, não poder abordar isso em uma obra de ficção, que pode influenciar os jovens. Os jovens de Nébica. Mano, na moral, isso é um papo muito de recorde. Mano, nem tudo numa história precisa ser moralmente ético, né? Senão, não teria graça. Pois é, só você ver as novelas da Globo. O que tem de ético ali naquela minha? Cheio de pouparia, meu irmão. É verdade. Além disso, o protagonista, tipo, ele tem uma escrava, mas ela não é tratada como uma. Tipo, ele não a trata mal ou a menospreza por ser mulher. Ele até ajuda dando comida, equipamento, suporte. Inclusive, foi graças a ela que ajudou ele a curar esse trauma que ele tinha de confiar em outras pessoas. Além de outras companheiras que aparecem durante o decorrer da história, que ajudam ele, são ótimas pessoas e todas são mulheres. Então, mano, que anime misógino é esse que só tem uma vida foda, hein? Misashi. Tirou daquela vagada, é claro. É lógico que a maioria do público não engoliu essa, viu o anime e tirou suas próprias conclusões. Eu fiz isso na época, porque eu tava tendo um bafafá do caramba sobre esse anime. E eu fiquei, mano, como assim, cara? Isso foi no ano passado, se eu não me engano, que eu vi esse anime aí. Tô dando pra ver. Eu não sei se já saiu a segunda temporada, tá muito maneiro. Mas eu fiquei pensando, cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu gostava de assistir os vídeos do Big Smoke. Big Smoke, tá ligado? Enfim. E, mano, na hora que eu vi o anime, eu falei, pô, deixa eu ver esse negócio aqui por mim mesmo, pra eu tirar minhas próprias conclusões. Aí depois eu ouvi o vídeo dele e falei, mano, não, nada a ver. Agora eu tô falando, cara, esse pessoal aí, meu irmão, sei lá, mano. Parece que a vontade de lacrar é maior do que a vontade de falar a verdade, sei lá. Próximo anime da lista é Demon Slayer. Ah, já até sei já que parte. Até esse. Um anime que praticamente não tem nenhum eti, também conseguiu ser cancelado pelo Twitter. E como todos sabem, Demon Slayer nas Aventuras de Tanjiro, que busca transformar sua irmã Nesco em uma humana novamente, após ela se transformar em um demônio, ou único preferido. O Arco Entertainment District Arc, também conhecido como Arco do Puteiro, temos o Zui como um dos personagens principais. Como se não bastasse ele ter três esposas. No primeiro episódio desse Arco, ele teve o atrevimento e dá um tapa na bunda da Oi. Um tapa não é gostosa. Nossa. Eu acho que esse anime merecia ser um crime. Mas falando sério. Meu ponto de vista não foi um tapa assim, maldoso, né? Malicioso. Foi aquele tapa que você leva quando é criança, né? Faz alguma pirraça. Tanto que no mangá você vê que foi uma parada assim, e mais de humor, né? Mas muita gente levou a sério esse tapa e encarou como assédio sexual. Ai, para. Fala sério. Chame a Cris. Mas quem dera se fosse só essa cena que problematizaram. Eles também implicaram com a transformação da Nesco. Falando que... Sexualizaram ela de... Sério. Que feminilidade frágil é essa, hein? Né? Próximo anime cancelado da lista é Read of Really. Também conhecido como Kaifuku Jutsushi no... Ah, não estou aguentando mais. Muita o texto. Um anime que eu particularmente não indico bem para o meu pior inimigo. Mas como também foi cancelado para um dedéu, eu sou obrigado a citá-lo neste vídeo. Esse eu não conheço. A história é basicamente de ele em torno de um cara querendo se vingar de vários heróis que abusaram, judiaram... Ah, esse daí eu vi quem foi falando, mano. Eu acho que é Intoxi... Intoxi... Ai, eu esqueci o nome do canal agora. Mas que ele falou muito desse anime aí. Eu não cheguei a assistir, não. Não, na verdade, eu acho que eu devo estar assistindo um ou dois episódios, mas eu não aguentei ver tudo, tá ligado? Porque é realmente grotesco. Mas vamos ver. Vamos continuar aqui. Fizeram o dedo ligado com o sapato. Ele então consegue voltar no tempo e se vinga de cada um desses heróis de várias formas que eu não posso nem citar nesta plataforma. E bom, parece ser um anime bem leve, né? Tanto que foi impanido em vários países. É praticamente um E.T. Hardcore. Quase como um... E é justamente por isso que ele foi cancelado. Pra você ter uma ideia, ele foi lançado em duas versões. Uma censurada e outra sem censura. E eu não assisti, tá? Até porque eu gosto de preservar a minha sanidade. E por mais que eu sei que provavelmente vai ser uma história medíocre, apenas com o propósito de chocar, eu não tenho nada contra. Eu sei que é uma obra fictícia pra mais 18, e pra mim, na ficção, vale tudo. Ao contrário de alguns que falam. Tinha que ser banido, e o autor tinha que ser preso. E por último, vamos citar o caso curioso que aconteceu com... Ridículo que fala isso. ...Spy Family. Que mostra que o Twitter não é composto só por gente chata que problematiza as coisas. Também é composto por gente chata reclamando da problematização das coisas. Não é assim, tô entendendo nada. Pois, caso você não saiba, o que eu duvido muito, né? Porque até um tempinho atrás, o que não faltava era a gente falando desse anime. ...Spy Family segue a história de Twilight. O espião precisa formar uma família de forma repentina para executar uma missão. Só que a grande reviravoltz da história, é que além de ele adotar uma filha paranormal, ele se casa, entre aspas, com uma assassina profissional. E bom, história vai, história vem. Dessa cena aqui. O que teve de nego falando que cancelaram o Spy Family por causa dessa cena aqui, não tá no gibi. E eu realmente não duvido que tenha tido uns dois ou três maluquinhos que problematizaram essa cena. Como assim, mano? Mas o que o Twitter faz? Ele pega esses dois ou três maluquinhos e transforma em algo gigante. Porque, sério, eu vi pra vocês. Eu procurei, procurei, e ninguém, ninguém, tirando os baits, é claro, problematizaram essa cena. Mano, mas olha isso, cara. É uma cena de um pai com um filho, ou a filha, no caso, nos braços dele ali dormindo. Mano, eu canso de dormir com o meu filho aqui, cara. Assim, no meu braço aqui, tá ligado? Ele dorme aqui, eu seguro ele no colo. Aí depois eu deito às vezes no sofá, então aqui na cama ele fica assim, eu fico tentando femininar ele. Ele dorme, às vezes ele quer ficar ainda em mim, eu vou, boto ele assim de lado, igual ela tá assim, em cima do meu braço aqui, como se fosse um travesseiro. E é isso, mano. É um pai, um filho, o pai e a filha, no caso, aqui. Mano. Muito pelo contrário. Eu achei muita, 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 e um pouco mais de muita, gente reclamando do cancelamento dessa cena. O que mostra que não é só os lacradores que são chatos pra um cacete. A galera que se diz anti-lacração também é um p***. E é por isso que eu acho que... O Eren tava certo. A humanidade precisa acabar. Viva o Genos... Tô brincando, gente. Calma, tô brincando. Esse foi o vídeo hoje, gente. Comenta o que vocês acharam. Vou ficando por aqui e tchau. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo do Vício Nerd. Falando um pouquinho mais a respeito dos animes cancelados. E eu não esperava que o Daozaki estivesse aí nessa lista. Eu pensava até que ele já tinha falado sobre. Acho que eu devo ter confundido com algum outro canal, não sei. Ou de repente ele já falou por alta, sei lá. Mas é claro, cara. É como eu falei. Tem esse anime também que rolou a treta lá com o Big Smoke, tá ligado? E entre outros animes aí que eu particularmente não concordo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tudo questão de você ver a obra e interpretar tudo ali de forma correta, tá ligado? E às vezes parece com o que falta. A galera só quer pegar a merda da obra e ficar fazendo lacração em cima de lacração. Como eu falei, o que eu já tinha pra falar também. Eu falei aí no decorrer do vídeo e eu não retiro nenhuma palavra do que eu falei, tá ligado? Porque é a realidade, cara. Eu acho que, mano, esse pessoal que fica querendo lacar em cima de uma obra fictícia pra poder dizer que tá certo, que aquilo tá errado, que não sei o quê. Mano, esse pessoal é todo doente, na moral. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só eu guardo em mais vídeos, tá bom? Eu sei que ainda tem mais outros dois vídeos do Vício Nerd. Eu só tô esperando cumprir aqui as três semanas como ele me pediu, tá bom? Eu sei que ele já lançou vídeos novos, mas como eu falei pra vocês, em outras oportunidades eu tenho que esperar três semanas do lançamento do vídeo dele pra poder assistir, tá bom? Então só aguardem que os próximos estão lhe trazendo também, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau.